Tem vários motivos 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 É seu, mas o seu amor é meu, sou meu Que hidrata o meu coração cada vez que você Chega perto e me diz com carinho que sou pra você Chega a arrepiar, fienso de emoção Falar dessa paixão que eu menino Nasceu graças a Deus, sou totalmente seu Que seja eternamente assim Feliz, por causa desse amor Refiz, um coração que foi infeliz Por isso decidi, assim É seu, pensamento meu É seu, tudo que é meu É seu, mas o seu amor é meu, sou meu Feliz, por causa desse amor Refiz, um coração que foi infeliz Por isso decidi, assim É seu, pensamento meu É seu, tudo que é meu É seu, mas o seu amor é meu Sominho Óoo, ó, 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 óm, 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 óio Uh, uh, oh, óm, ó, ó-oh, ó, óm, ó, ó Tem vários motivos pra eu te dizer Tenho certeza que agora você não entendeu Tudo que é meu é seu Mas o seu amor é só meu O amor que hidrata o meu coração Cada vez que você chega perto E diz com o caminho que sou pra você